Boa, Mali, pra lá! Mas se quer de silêncio que daí... Mas se quer dessa aqui ruim? Não. Bravo! Tudo treinado. Tô malinhada, muito, que ele é, não digo craque. Uff, vai queimarem. Vai queimarem, vai queimarem. Claro... Claro... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?